Fui passar o carnaval lá na fazenda, no Marquês de Rábicó Muita dança meu bem, pipipá também, e o café com leite em pó Sou vaqueiro de verdade, não me aguento por aqui, lero, 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 li, li Cri, 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 mais um brilho toda noite no quintal Cri, 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 faço tudo e vou brincar o carnaval Cri, 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 mais um brilho toda noite no quintal Cri, 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 faz tudo e vou brincar o carnaval Fui passar o carnaval lá na fazenda, no Marquês de Rábicó Muita dança meu bem, pipipá também, e o café com leite em pó Sou vaqueiro de verdade, não me aguento por aqui, lero, 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 li, li Cri, 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 faz um brilho toda noite no quintal Cri, 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 faz tudo e vou brincar o carnaval Cri, 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 faz um brilho toda noite no quintal Cri, 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 faz tudo e vou brincar o carnaval E passar o carnaval lá na fazenda, no Marquês de Rabicó. Muita dança, meu bem, pique papo também, e o café com leite em pó. Sou vaqueiro de verdade, não me aguento por aqui. Alei, alei, alei! Ficri, cicri, faz um grilo toda noite no quintal. Ficri, cicri, cicri, faz um grilo toda noite no carnaval.